Bom, estamos aqui na Escola Luísio, onde está acontecendo a votação do segundo turno e nós encontramos aqui a Dona Leontina. Dona Leontina tem 97 anos e veio exercer a sua cidadania. Dona Leontina, é importante o voto para a senhora? É muito importante. Tenho prazer. Parabéns pela sua determinação de vir. Sim, obrigada. Ela fica muito ansiosa no dia da eleição? Fica. Ela fica ansiosa para vir votar, né? Porque quer um país melhor. Parabéns aí pela iniciativa de vocês de virem. Mesmo ela tendo 97 anos, mas está conseguindo andar ainda, normalmente, né? É. Ela vem com dificuldade, mas faz questão de vir. Quantos anos a senhora tem? 76. 76 anos. A senhora conseguiu votar tranquilamente na sessão? Tranquilamente. Qual a importância para a senhora de votar mesmo na idade que a senhora está? Qual a importância para a senhora de vir e votar? Ah, eu gosto de votar, né? Nunca fiquei sem votar. É uma obrigação como cidadã que a senhora se sente? Cidadã, obrigação de votar. Parabéns. Obrigada. Bom, estamos em outra escola, aqui em Rolim de Moura, agora na escola Cândido Portinari. Eu estou aqui ao lado da dona Irene, né? Dona Irene, a senhora já votou? Foi tudo tranquilo? Foi rápido? Tranquilo, rápido, sem problemas nenhum. É, né? Ou seja, no primeiro turno foi assim também? Foi. Foi, sem problema. A senhora foi uma mulher de sorte. Graças a Deus. É verdade. E com relação ao que a senhora espera agora, em saindo o resultado das eleições, o que a senhora aguarda? Como é que está o coração? Eu espero que vença o melhor e que olhe realmente para o nosso país. Nós necessitamos de um governo que realmente atenda às necessidades da população, principalmente os mais vulneráveis, os mais necessitados, os mais pobres.